Oi galerinha, hoje a gente vai fazer um vídeo de maquiagem Vamos começar pela base, que eu não posso mostrar onde que eu comprei, mas tem base aqui Deixa eu abrir aqui Daqui Ui, daqui também Eu vou passar aqui e depois eu mostro Tá, voltei Vocês devem estar perguntando, por que que eu tô com a base assim? Né, né É que eu coloquei muito na testa e eu tive que economizar Agora eu vou pra sombra aqui e depois eu vou mostrar pra vocês Ah, e um spoiler, foi até a parte 2 Tchau Tchau